Após a pandemia, a procura por atendimentos individuais nos centros de atenção psicossocial, os CAPES, voltou a subir em balsas, devido a falta de atendimento em alguns consultórios e por atender todas as especialidades da cidade. Houve aumento, sim, dos casos relacionados à saúde mental e esse aumento mudou de acordo com as fases da pandemia também. E esse medo, às vezes, foi gatilho para quem já tinha uma predisposição de ter adoecimento mental. Em seguida, a gente foi observando que aquela fase de isolamento, eu observei um aumento de transtornos mentais, principalmente nas crianças e adolescentes, porque mudou muito a rotina deles. Eles passaram a estudar de forma remota, muitos deles sem ter um suporte, até da internet, um suporte de auxílio, até dos pais, porque também não conseguiam dar esse suporte. Aumentou muito os transtornos de depressão e ansiedade nas crianças e nos adolescentes. O CAPES é um centro de atenção, principalmente para pacientes de transtornos mentais graves ou moderados. No entanto, na nossa cidade, a gente atende todo o público, até casos leves a gente atende. Mas aqui não tem um público específico, nós funcionamos na modalidade de CAPES 3. Então, o CAPES 3 é como se fosse um atendimento geral. Nós atendemos crianças, atendemos adolescentes, adultos e idosos. E nós também temos a possibilidade de deixar esse paciente acolhido 24 horas, como se fosse uma modalidade de internação, né? Mas aqui é um acolhimento, nos casos que precisam ficar em observação por mais tempo. Algumas dicas para você manter sua saúde mental são Procure manter rotinas de sono adequadas, faça exercícios físicos, tenha uma alimentação saudável, cuidar dos outros também faz bem. Não se exponha tanto as informações ao longo do dia e procure fontes fidedignas em alguns horários específicos. Além de manter contato visual com familiares próximos e se precisar, procure uma ajuda.